Música A amizade é o que sente, né? Mas assim que é bom, quando a gente não espera Quando menos espera, o presente fica mais gostoso Nossa, é a segunda vez que eu escuto isso hoje É você que faz isso, você que jogou pra mim essa loucura Aí eu pego, entendeu? E a loucura nós nunca pagamos, só Deus É de graça, é de graça, é só pegar, é só pegar Mas nós vamos subir lá, se Deus quiser Mas vai ter um dia, na hora certa Agora esses caras que roubam nós, eles estão mais ruins que nós Com certeza Agora essa aqui eu quero ver se eles sabem Aqui é mentraça que nós temos Mentraça, eles sabem Ele sabe tudo Cuidado de comer o pé de tomate aí Ele não escorre pra caralho Ele não viu Essa aqui, essa aqui, essa aqui você conhece É, matruz Matruz Daqui a erva doce É Você tem tudo, meu Tudo? Tem caiofa ali, tem nyame Eu tô com tudo e não abro É, tudo, graças a Deus Por isso que eu sou forte Agradeço Agradeço O bracinho dele é o meu Aqui é pequeno, mas não é pedaço É grande, não é doido Olha a pinga lá Olha eu, meu Muito prazer Que você Tive na sua casa Tem mais Tem mais Chico Abelha O empreendedor É, eu sempre tô empreendendo alguma coisa Se acabar o YouTube Vai inventar outra coisa Vai fazer o que? Não sei Só Deus sabe Ah, mas você A gente sai voando aí Porque de cima tem outra perspectiva Enxerga tudo Mas do jeito que você tá indo no YouTube Você acha que acaba o YouTube? Cara, você tá indo muito bem A internet pode dar um pau Um pane Sabe aquele negócio que desliga tudo E zera tudo? A erupção solar Eu tava escutando um cara ontem Ele falou assim, ó Ele acredita Ele é um neurocientista E ele acredita que as máquinas podem Começar a ter inteligência própria Coisa que eu nunca acreditei Mas vindo dele Eu comecei a acreditar Ele falou que no ponto que a gente tá As máquinas podem ter uma inteligência própria Começar a agir por elas Sem precisar de comando humano Isso porque Tipo um celular, por exemplo? Hã? Um celular? Não Um robô O conjunto da interação De todas as máquinas da internet Pode gerar uma inteligência Ele acha isso Pode ter alguém que vai fazer isso, né? Não, não é alguém É a máquina Esse que é o mais louco É a máquina que vai fazer Por si Porque se for alguém Ela tá em um lugar físico Dá pra desligar esse lugar físico Mas quando tá assim Em qualquer lugar Onde tá? Aí a gente vai ter que voltar Pra roça mesmo, né? Daí sabe o que eu penso? Isso? Pra mim Porque a internet Acho que tudo que tem de humano Reflete alguma... A mão, né? Você faz uma mão artificial É tudo a colher É uma extensão da mão, né? Tudo esse tipo de coisa Tudo que o homem faz É extensão de coisa que já existe Sim A própria internet Pra melhorar, né? É isso Pra melhorar a produtividade Pra melhorar o desempenho da coisa, né? E aí Eu acho que a internet É parte disso De uma comunicação global Que volta pro Pra uma coisa que é Uma coisa que ninguém sabe o que é Que é a inteligência da máquina Que seria o que? Fazendo um paralelo? Deus Entendeu? A loucura É loucura É, mas é isso Por quê? Porque Deus ninguém controla, bicho É Então Nós estamos Voltando pro Criador A gente conseguiu Voltar pro Criador Vai ver É Deus controlando as máquinas? Ninguém tá, ó Pode ser o Deus Brincando de Deus Através do homem, né? Brincando aqui Com a gente E voltando pra ele mesmo Mas não interessa Porque o interesse é aqui, ó Eu tô falando Você gravando Escutando Seu pai ali Seu Antônio ali O pessoal que tá escutando Lá em casa Bom dia É É isso que interessa Porque a gente O resto é tudo imaginação Viveu hoje Um já foi O outro vai ser Então É só aqui que vale, né? Tá certo E vê o presente, né? É, é o presente É presente? É Você me deu de presente Não, mas Obrigado Não quero É o presente de grego Você vai abrir Não tem nada Só que o de grego tinha Eu quero as coisas, ó Pé no chão O mais simples possível O mais simples é mais fácil Da gente lidar, né? Mais coisa pra quebrar O dia que não tem Aí você sofre Por que não tem Porque você tinha planejado De usar, né? Uhum Vai, Chico Entrevista meu pai aí Ah, não Você que é bom De conversar com ele? Ah, não Não vou entrevistar Eu tenho que estar inspirado, né? Eu tenho que ter motivo, cara Não E ele tá inspirado hoje, hein? Mas então Entrevista a você Você fez aquela entrevista Que eu falei pra você fazer? Eu sempre faço Eu sempre faço Não, mas é aquela profunda mesmo Onde nasceu Do jeito que eu faço Vai perguntando Quando ele tenta escapar Você tá de volta É você que tem que fazer Ah, eu deixo Essas coisas naturais Aconteceram É a sua terapia, cara É a sua Mas a minha terapia É pegar esse velho aqui E ir pra estrada com ele Cai pro meio do mato Tirar de sampa É uma coisa interessante Que a gente poderia fazer Um vídeo Que Não sei se vai Se vai Mas Mas É coisa da minha vida Você quer tirar ele de sampa, né? É Eu te abro o inteiro Mas e aí Você acha que ele vai morar Na roça mesmo? Ah, eu gostaria, né? Tem pelo menos um alquilho Quanto que é aluguel aqui? Ah, tem aluguel Desde mil Até Sei lá Dez mil Mas também é uns casão, né? Que tem várias Vários quartos Então é uma pergunta muito pessoal Não se deve fazer Por quê? Essa pergunta Ah, só pra ter uma ideia, né? Não, mas tudo bem Ele perguntou Quanto que é o aluguel por aqui Varia muito Depende, né? É Depende do local Depende do local Da condição Depende de um monte de coisa Aquilo lá em cima Lá é uma pedra, né? É, pedra do que estudanta Pedra de quem? Queixo danta Queixo da anta Eu não sei por que Que eles falam isso, mas Deve parecer um queixo de anta, né? E aí, você plantou O boldo que você levou da outra vez? Plantei Plantou mesmo? Plantei Você me deu uma capuchinha Um 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 inhame bravo Ah, um inhame Tá lá então? Tá Tá Nasceu Chico, deixa eu dar uma pergunta profunda pra ti Profunda A coisa que quando eu faço uma entrevista com alguém assim Eu sempre pergunto pras pessoas no final Qual foi a maior alegria da sua vida? Saber que eu não sou o corpo Saber que você não é um corpo É Você é uma alma É Descobrir o seu lado espiritual Pode ser, é Um dia eu tinha tomado cogumelo Psilocibina, né? Psilocib E aí eu Eu me vi assim Vou pra lá Aí eu Eu me vi lá embaixo Assim Eu tava acordado Eu tenho certeza, né? Aí de repente Isso veio Tive insight Eu falei assim Nossa Assim, sabe? O insight é um negócio que você não explica, né? Quando você tem que contar pra outra pessoa Quando você tem que contar pra outra pessoa É que você coloca em palavra Mas me deu aquela Tipo caiu a ficha Caiu É, tipo caiu a ficha, é Exatamente Você entendeu o porquê da vida? Não, não tem negócio de entender Porque não é mental Não Não é mental Você sentiu? É, é uma percepção É um insight mesmo O insight você coloca em palavra Pra explicar pro outro Mas quando você tá tendo É outra coisa É uma coisa que não dá pra explicar direito, né? Tá escutando tudo que ele fala Fala É uma coisa que Você sente Mas é difícil de explicar, né? Não Porque é meio que Aleatório Cuidado Você já pisou na formiga aí Ah, eu senti que você Entendeu um negócio fofo aqui É É formiga Mas aí O que mudou na sua vida Depois que você descobriu isso? Ah, é um processo, cara Não é Eu não sei como que é É uma coisa Porque eu tinha 15 anos de idade, cara Ah, é? Foi nessa época? Não é agora Eu tinha 15 anos Aham E desde essa época Você já mudou Já a sua percepção da vida? Então Mas então Que nem eu te falei É um processo Não adianta Ah, não foi uma iluminação Aham Foi o primeiro passo Que eu me lembro Que eu Que aconteceu alguma coisa Diferente Daquela realidade comum Que eu tava acostumado Entendeu? Foi isso Não foi uma coisa Que marcou pra vida inteira Sim Tanto que eu lembro Tô contando pra você Mas não mudou A ponto de eu Olha Já pertenço A outro patamar Não Eu me senti igual Todo mundo ainda Só que eu era Como se eu fosse invisível No meio das pessoas Entendi Eu não era mais Aquela pessoa Eu via todo mundo Se relacionando comigo Mas ele estava Se relacionando Com uma personagem minha Não era comigo Você descobriu você É Eu sou outra coisa Não sou aquela personagem Que eles projetam Naquela Que nem Até hoje acontece isso Tem um monte de gente Que conversa comigo Projetando aquilo Que eles querem ver em mim Mas não sou eu Tem quase ninguém Que vê eu mesmo E quem que é o Francisco? Ah, então Mas eu também tô Tô procurando É Porque Aqui pra dentro Eu Porque Por exemplo De lá de fora Eu tenho uma percepção Mas daqui de mim Tem uma percepção interna Que também tem camadas Que eu vou descobrindo Ao longo da vida Entendeu? As vidas vai passando E você vai A vida vai passando Eu vou tirando camadas E camadas E camadas E todas sou eu Claro, experiência Mostra alguma coisa diferente Mesmo essas da personalidade Também sou eu E eu vou Vou Não sei pra onde Que vai acabar isso Vai descobrindo Ou não Se for que nem Os indianos falam Os espíritas E tal Continua né Na outra vida Não sei E a morte É uma experiência única Também né Que só Você vai ter a sua E só você vai ter Mas o mais legal É você Sacar que nessa vida Você vai morrer Várias vezes também Isso que é interessante Porque assim Você deixa de ser Aquela coisa Que você era Pra ser uma nova Que já tava ali Esperando pra nascer Dentro de você mesmo né Então além das várias mortes Vários renascimentos Claro Sempre que tem uma morte Vai nascer alguma coisa As mortes simbólicas É Morre Morre uma pessoa Aparece um esterco Transforma Ou aparece uma carniça Primeiro Depois aparece um restaurante Pra verme Né Bactéria Não sei o que Depois vira terra E depois vira planta Mas essa morte Que você fala em Morrer várias vezes É morte de fases Né De questões da vida Né De psicologia Relacionamentos Isso é Perdas né Aquela pessoa que Se achava um milionário De repente não tem nada E aí Poxa Vai ter que se reinventar Né Então Se reestruturar a vida Se ela não Se deixar morrer Ela vai sofrer pra caramba Ainda querendo aquela coisa Que não dá pra ser mais E qual conselho que você daria Pra uma pessoa Que quer morrer pra alguma coisa E renascer pra outra Quem? Você essa pessoa? Pode ser Fala a verdade Também Siga o fluxo Porque se você ficar Truncando uma coisa Com seus desejos Com seus sonhos Irrealizáveis Você vai se fuder Né bicho Deixa morrer Deixa morrer Tem sempre mais Quanto mais a gente deixa Mais a gente se deixa Atuar Através de coisas Que a gente nem sabe Né Quando você deixa Você abre um espaço Pra alguma coisa Tá abrindo espaço Pra outras Não sei Então Uma vez Eu li uma coisa Muito legal Que é assim Assim até físico Né Duas coisas Não pode ocupar O mesmo espaço Né Ao mesmo tempo Então se tem aquela lá E aquela lá Já tá doente Já tá deteriorada E você fica conservando Não vai dar pra botar a nova Né Tipo uma plantinha Quer dizer E não dá nem pra você ver Quais são as novas Porque se você Pá Destruir essa Você se abre Pra infinitas novas Que podem acontecer Se você fica apegado Naquela que já tá morta ali E você só não tirou Não enterrou ainda Estou falando isso É uma pessoa Sim Pra sentimentos Pra É pra tudo Pra falas da vida De pessoas que estão passando Por processos que Então E isso é legal Porque assim Você pode ter atitude De criança A vida inteira Porque a criança Sabe Tá falando de mim isso É Ela perde Ela perde um negócio Dois minutos depois Ela já tá interessada Em outra Ela consegue fazer Praticar esse desapego Entendi Você vê isso na criança Né Esquece E a gente adulto Não A gente começa a cristalizar Não Eu não posso Porque eu ganhei Porque eu preciso Porque eu só Eu só existo Se as pessoas Me vivirem através daquilo Porque eu tenho um carro Porque eu tenho emprego Porque eu tenho um diploma Porque eu tenho coisas Né E aí Já era E aí fica vivendo Uma vida que nem gosta Escravo É Eu tenho o maior medo É disso Quem? Eu De viver essa vida De uma coisa que eu não quero Não Eu tenho medo De viver essa vida O medo atrai Pra coisas Não Eu tenho medo assim Tipo Eu fujo disso Você tá gritando no medo Isso atrai Mas eu tô correndo disso Pode ser que as coisas Tão correndo atrás de mim Mas eu tô correndo disso Não corra Em frente isso Em frente Conversa com isso Passa pelo meio dele Conversa com isso E isso que é o melhor Conversar Se você foge Ele sempre vai correr atrás Entendeu? Se você tem medo Ele vai continuar lá Conversa Fala assim Pô O que eu ia fazer na minha vida? Vamos lá Senta aí Escreve aí Tipo Colocar Psicológico em ordem Faz pergunta Entendi Eu acho que antes do psicológico É emocional Que você tem que botar em ordem Se você sente medo de alguma coisa Você vai lá e conversa com aquilo Conversa com a coisa Só com uma ideia Conhece Você tem um pesadelo Conversa com as entidades lá Que tiveram o pesadelo Você não sei Aquele negócio Vai ficar te apavorando a vida inteira Pra trocar de fase Fase? Pra trocar de fase É, nem sei É, nem sei Eu não sei Esse negócio aí Você Você dá nome, né Acho que não precisa dar nome Assim Esquece um pouco tudo que você sabe Que aí Aparece coisa que você não sabe Que você nem imaginava Sabe? É isso É isso Não fica planejando Como que vai ser Você não sabe Ninguém sabe Eu nunca planejei a vida Danilo Nunca Se eu falar pra você Assim Mas assim Eu tô sempre ligado A vida que você tá vivendo hoje De youtuber Foi um processo aleatório Que aconteceu? Então É um aleatório Mas que Eu tive Assim De alguma maneira Eu tava ali junto Você vê essa vontade, né De fazer isso É mais um reconhecimento De que o que eu estou fazendo É o que eu devia fazer No momento que se apresentou Você entendeu? Não é que eu falei Puxa vida Em 2023 Eu vou tá fazendo isso Porque Não Porque em 2019 Eu fiz isso Em 2020 Eu vou fazer aquilo Não foi planejado Foi As coisas vêm Eu não sei Você pergunta Você vai ficar aqui Até quando nessa casa? Não dá pra saber E o O querer saber Isso Ocupa um espaço Na minha mente Que vai me privar De todas as outras coisas Que podem ser Além daquela Que eu quero que seja Entendeu? E qual que é a sua busca No seu canal, né? Quando você converte com as pessoas? Ah A busca é múltipla, né? Mas Por exemplo Agora Agora exatamente Nesse momento Eu busco fazer diferente Do que eu sempre fiz Porque o que eu mais detesto É repetir fórmulas Mesmo que ela esteja sendo De sucesso Sucesso O que seria? Sucesso Da grana Visibilidade Fama Sei lá o que O que eu estou buscando São novas formas De fazer o que eu faço Porque o que eu faço É continuidade da minha vida É a minha curiosidade Mas é uma busca interna a sua Sempre é reflexo Da minha busca interna Por que você acha Que eu pego uma câmera E começo a perguntar pros outros? Porque eu quero saber mesmo Então Aconteceu de Eu querer saber No século No começo do século 21 Ter um celular E ter a internet E ter o youtuber Pra eu poder ganhar dinheiro Viver disso Se não fosse isso Ia ser outra coisa Eu podia ser Eu podia ser um escritor Né? Eu podia ser um fotógrafo Eu podia ser um ator de teatro Eu podia ser um cantor Eu podia ser um músico Eu ia me expressar Porque O meu trabalho tem arte também Então é a minha curiosidade Aliada a minha arte Aliada a minha observação De como que eu posso expressar aquilo Quais são os meios Que esse tempo me oferece É que é o meu trabalho E assim Eu posso falar Dizer pra você Que eu sou Um buscador da alma humana Eu posso dizer pra você Que eu sou um perdido Um louco Que tá O vírus oportunista Que tá se aproveitando Da situação Todas elas Vai ter um pouco de verdade Entendeu? E não me interessa Porque Porque no fundo O que me interessa É assim Estou bem comigo De noite Eu vou dormir E durmo bem Você entendeu? Você tá com a consciência limpa É Eu tô com a consciência limpa E estou Me alimentando Daquilo que eu faço Da coisa boa Não é só a comida Que eu produzo Que eu como Que me alimenta O que eu faço Me alimenta Entendeu? Me mantém Com vontade De continuar fazendo Mais ainda E não Da mesmo jeito Que nem eu te falei No começo Ou buscar novas formas Faz parte do trabalho Isso faz parte Daquele cogumelo Que você comeu Há uns 15 anos? Provavelmente Cara Eu vou te falar Eu tenho uma intuição Eu nem procuro Saber Categorizar Explicar Racionalizar Mas eu tenho uma intuição Que eu sou parte De um grande plano Porque Eu não conseguiria fazer Tudo que eu faço Sozinho Cara Não dá Não dá Porque eu não fiz curso Eu fugi das escolas Então as coisas É mais um Muito mais assim Uma entrega Eu me entrego Pra ser Ficar a serviço De alguma coisa Que eu entuo Que é boa É isso Que legal Cara E eu tenho Eu tenho essa intuição E é muito claro Pra mim Porque a intuição Nunca me enganou Quando eu fui contra ela Toda vez Eu também Eu também Toda vez E o ano passado O que foi ano passado Ou retrasado 2021 2021 O ano retrasado Eu tive essa mesma coisa Cara De fazer isso Seguindo a intuição De estar entregue A alguma coisa Que eu não tinha nem ideia O que que é E eu ainda Tô buscando O que que é também Mas estou aqui hoje Conversando com você Sobre isso Eu busco nas pessoas Também Algo que falta em mim Ou algo que é pra fazer Sabe Eu vou conversando Com as pessoas Eu acho Tá muito difícil Agora pra mim Porque eu ainda Não consegui chegar No lugar certo Não estou no lugar certo Não Você tá no lugar certo Agora eu estou Mas quando eu tô lá em São Paulo Eu não me sinto Eu sempre tô fazendo coisa Que eu não quero fazer Então Aí que tá Eu acho que a aceitação Do que é Torna mais fácil O caminho Sim A intuição me disse Pra onde eu tenho que ir Eu gostaria de estar em tal lugar Eu devia estar em tal lugar Eu não devia ter feito aquilo Isso aí só vai te Travar É melhor ir né Ah eu acho que é pra estar lá Vai Melhor fala assim Ó eu tô nessa merda Reconheça a merda Agradeça a merda Que aí você libera Porque se você ficar lutando Contra a merda Meu Vai ficar fedendo Só Entendeu Vai ficar fedendo Só Só passando mal Aceite Agradeça E prossiga Entendeu E você faz parte De uma filosofia De vida O que Você tá falando agora Cara eu tô falando isso aqui Agora porque você perguntou Você acha que eu fico pensando Nessas coisas Não Assim Física quântica A experiência depende do observador Se fosse outra pessoa aqui Ia ser outra conversa Uhum E se você fizesse Se a outra pessoa fizesse as mesmas perguntas Eu ia responder outra coisa Uhum E aí você vai ficar tedioso Porque pô Já escutei essa história Outra vez Entendeu Tem que ser sempre novo Sim Sabe Desvirginar Aquela coisa Ah o desilumbramento Do primeira vez Uhum Um cara Quando você apaixona Por uma pessoa Uma pessoa se apaixona por outra Sim Não tem Ah Então Torna isso Faz parte do seu cotidiano E isso é o que é o tesão da vida Sim Ah já tá bom viu O que o vídeo Você vai querer mais hein Claro Não Tô conversando com você Tô fazendo um vídeo Mas cara Tô querendo Ficar melhor que isso Tá bom Também não tô aqui pra incomodar muito Não Eu queria saber de você Você chegou então Eu vi que você chegou Meio sem graça E não sei o que Você observou isso ou não Sim Tá Então só pra saber É porque tipo Me vim meio que sem avisar Praticamente né É porque assim Eu nem sei se eu vim Eu falei assim Ah se ele não me responde Primeiro que lá tava sem internet Ah é Eu falei assim Ah mano se ele não me responder Eu não vou né Tipo não sei se ele tá culpado Tá fazendo outra coisa E aí tipo assim Tinha que passar aqui na frente Aí eu pensei Pô Deve ser um sinal né Vamos ver Aí na hora que eu cheguei aqui na porta Eu olhei que tinha uma Você mandou uma mensagem De uma bilhinha Um raiozinho Eu falei Ah vamos entrar Vamos ver Se ele não tiver Não é volta Se o raio não cair na cabeça né Tá bom É hoje não choveu É capaz de não ter raio É ontem Eu não lavei roupa Pensando que ia chover Sabe o que eu queria saber de você Como que você se transformou nisso Será que vai naquela primeira pergunta Que eu fiz pra você Porra cara Isso já foi falado Como que eu me transformei Você acha que Eu não sei Foi uma coisa que aconteceu Eu me deixei ser isso também Junto com uma coisa maior É isso Acho que é que eu não fiz a pergunta certa Acho que não né Já tinha falado já pra você É que Eu queria mostrar pra pessoas Quem é o Chico Abelho Como que ele fez isso E tipo assim Mostrar o seu exemplo de vida De como que você Eu não sou exemplo pra ninguém Lógico que é cara Exemplo não Eu posso ser inspiração Lembrança Toque Cutucada Mas exemplo não cara Porque Eu sou eu cara Você vai ter que achar o seu Sim Entendeu Então é inspiração Inspiração sim Mas exemplo parece que Quando você fala exemplo Eu falo assim Ah então eu vou reproduzir Um outro Chico Abelho Entendeu Me parece isso Cada um é um Eu acho que eu posso ser um toque Uma lembrança Olha amigo Você tá esquecendo Que você pode ser muito mais aí Do que você Acha que você pode ser Entendeu É isso Isso eu acho que é o meu trabalho Tá bom E eu nem sabia que era isso Cara Então o mais legal de tudo É que eu Nunca tive essa pretensão Não foi mental Foi Porque as pessoas me falam Que é isso Eu reconheço que é isso E eu falo Puta é isso Eu vejo que é isso Então vamos fazer mais Desse jeito Louco aí Que tá dando certo Tá dando certo É E amanhã pode mudar tudo Não Agora pode mudar Pode mudar Valeu Chico É isso aí Não Ficou legal O Chico é muito engraçado Parabéns 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 Você que é engraçado Parabéns Eu não sei se você achou um bom entrevistado Ou você é um bom entrevistador Olha o seu pai lá Eu quero isso aqui Pode levar Tem monte ali Não tem Só um Pega mais Bom Agradeço pelo bom entrevistador Você também é um bom entrevistado Responde coisas profundas Eu ainda não decidi Talvez Depois eu mando uma mensagem pelo zap Pra você pegar alguma conclusão E aí Vamos Vomitão Vamos 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 comprar remédio pra princesa Tem um monte aqui Não, não O que? Já começou a pegar coisa, mano? Eu pedi Ele adora coisa, né? Da outra vez Ele também pegou, né? A minha casa tem Esse é de aranha Ah, destruiu a terra de aranha A minha casa tem 300 Coisa dele lá Ele é acumulador? Acumulador É Cumulou até filho, né? Tem até um filho Tem mais filho acumulado por aí? Olha lá Tem mais de 30 Um que vale por 30, né? Um que dá mais trabalho por 30 É, eu acho que valeu você ter vindo aqui, viu? Pra escutar essas coisas Ai, ai, ai Vamos Nós vamos embora hoje? Vamos Você tá comendo uma barreira Você quer cagar? Não, é estômago Você não tem nada Tem Menos bolo Mas o que? Mas o que você quer? Sei lá Cara É o feijão Eu não posso comer muito feijão E ainda feijão preto Eu tenho um chá aí Eu vou esquentar Acho que qualquer coisa que muda o pH do estômago Bom pra estômago De erva doce Qualquer coisa que mudar o pH do estômago Já vale pra mudar a dor Será que o seu Antônio quer também? Quer chá, seu Antônio? Quer chá? O que? Chá Chá? Chá? Ah, melhor não dá Ah, se bem que ele vai comprar Você quiser dar? Ah, se ele dá você que saco Ele veio pra comprar A cachaçinha dele Ah é? Vou dar uma pra ele Não sei se é muito pouco isso É chá, só Chá, chá Vamos começar a causar Aqui, seu Antônio Seu chazinho O meu chá Opa A chá está gostou Obrigado Deve ter água na boca Chá está lento Chá eu não quero Quero cacar Seu estava quietinho aí Seu não falou nada Eu não dei nada Daí ele que falou Que o senhor gosta de um mé Lógico que eu bebo Eu quando eu vi o litro Quase que eu falei Cadê a piva Cadê o remédio? Ele é muito educado Obrigado Obrigado Muito obrigado Nada Você está com a queimação ou não? É É tipo um enjoo Ah, enjoo Então é o chá bom Pode deixar Porque queimação é outra coisa Queimação é quando toma carrosseiro E essa é da boa É da labique, hein? É boa É da labique É boa Você vê? A labique puro Comprar um litro da labique Você não falou nada? Ô, Mané Você está dirigindo Não é para você tomar não, hein? Não, é só uma costada Experimentar É para cá Quer mais, seu Antônio? Não Ele vai comprar um litro de hoje Melhor não dá Ele vai comprar lá no São Francisco Essa é da boa, né? Eu faço Eu vou para os outros Porque eu não bebo, né? Ah, você não bebe Mas tem um monte de cachaça Não, mas tem aí para as pessoas, né? Ah Você ganha, né? Quando você vai nas propriedades Eu ganho A pessoa me dá E eu guardo Pode continuar filmando? Quem? Pode continuar filmando? Pode Se acontecer alguma coisa Eu não estou filmando O braço é seu Igual você, né? Você que faz essas coisas Aprendeu bem Aprendi com o Chico Labeira Sabe que eu Eu acho que eu já até te contei isso Antes de eu ir para a Santa Catarina No ano passado Com o Fusca Me veio uma coisa assim Que eu ia substituir Alguém que está cumprindo Um papel espiritual aqui na Terra Eu vou fazer um trabalho Do universo Tipo, mais ou menos Essa coisa que você falou agora Entendeu? Aí quando ele morreu Eu pensei Pô, eu tenho um Fusca Eu tenho um Gosto de viajar Gosto de entrevistar É, o Shura Stay Eu pensei Mas eu não quero fazer uma coisa que ele faz Mas eu gosto também Mas eu também gosto de entrevistar Tipo, eu acho que é um pouco de tudo Vamos fazer Vamos fazer, cara O que vem para fazer, vamos fazer Tem açúcar, né? Você quer? Beleza Vai melhorar isso Obrigado Erva doce, o que é isso? Tem erva doce, tem hortelã Se não matar Você bebe Você bebe Se não matar Você bebe É Ele escuta tudo Mais ou menos Mais ou menos Mas eu bebo esse xixi todo dia É Com algumas variáveis assim Tem dia que eu boto bolo Hoje eu não botei bolo Deu sorte? É, porque eu não Só o cheiro já Só o cheiro já enjoa Não, mas isso aí vai ser bom Mas tu reclama, hein, rapaz Eu tenho 73 anos Não parece? Eu só fui no médico Por causa desse salvidos E essa saúde É O remédio meu tudo é do mato É Se eu tiver com uma dor de barriga Eu já sei o remédio que eu tiro Agora eu só estou com um problema Isso aqui Tem que andar com ele no mato Para ver os remédios que ele conhece Tudo é mato Podia fazer a mandada Podia Aproveitar o tempo que eu estou lá É Se eu tenho... Não estou olhando aí Tem tudo quanto é remédio aí Então, vem cá então Vamos lá Tudo, eu já olhei tudo Eu conheço tudo Mas quer alguns? Quer muda? É Quer muda de algum? Essa acedeira aqui, ó Quando eu... Essa acedeira de capim Isso daqui? É Eu não espero que eu vou falar da hora As acedeiras de capim Você tem muda dela? Eu não tenho Mas eu já vendei lá no... Ah, entendi Então, a hora que eu achar um lugar para ir Eu venho buscar Aí você vem buscar, né? Eu já procurei para tudo Para ter lugar Eu não acho Como assim? Isso aqui é planta que todo lugar tem Como que o senhor não acha? Não, mas lá para casa O povo lá não planta Eles não sabem mexer com isso Mas sabe o que é? Deve ser Tudo gente que vem da cidade Não é? Não é da roça É, não é de roça Da roça, foi então É Isso aqui é... Isso aqui é da cidade Essa aqui o senhor conhece também? É Isso aqui é o bordo É o bordo Tipo de bordo Você tem do outro grande? Tem também É chuchu você tem Ele tem É Isso aqui é floro Isso aqui é floro Isso aqui é caradoar, ó É isso Caramoela Foi então, caramoela É O... Capeba você tem ali Capeba tem ali Ele eu conheço É ele sabe tudo É moleque Parece que ele é da roça mesmo É eu É da Bahia, meu filho É da Bahia Aqui é mamona A Bahia é uma grande roça então É... Sabugueiro Não, sabugueiro tem ali Sabugueiro Aonde que tem sabugueiro? Aqui Não, aqui é andu Ah, andu Ah, bão Aqui é gondó É gondó Gondó Ele conhece tudo Caraca Aqui é aquele... É um tipo de um... Essa é raia de chifre de viado De viado Chifre de viado Será? Aqui é... Cadê, cadê? Ó o fala Aqui é... Faba É fava É fava Essa fava é... Isso é gostosa É gostoso para raio É gostoso para raio Ah, ele comeu Só tinha um? Se não morre, bebe Se não morrer, bebe Banana prata Banana prata, é isso mesmo O hominho conhece tudo, rapaz Não, eu sei Ó aí Essa aqui você não quer? Muda Mas eu vou mostrar aí Para não levar, não adianta Mas isso aqui é para abrir caminho Para dizer... Para espantar as coisas ruins É Tudo, tudo É... Quer ver? Como é que você chama isso? Pimenta tambari Não, esse aqui não é Não é tambari não? Não, esse aqui é o... Ela parece É a pisales É porque é parecida mesmo Agora esse aqui você conhece? Ó, esse aqui ó Esse aqui ó Aqui é favaca É favaca, é É o olho dele que é meio... Manjericão Manjericão, é É, sei porque tem aqui tudo remédio mesmo Ele não fala nada Ele só vai olhando Não, assim é... Limão cravo É, limão cravo Ô, ô, seu Antônio Antônio, cheira esse aqui ó Pra você ver Cheira esse aqui ó Que cheiro bom Cheira ele Cheira ele Aqui é... Não tem cheiro de anis? É uma favaca É a mesma favaca Mas ela não é daquela outra não Não, é... É lá imagina aí que é favaca É Estrutura, né? Isso aqui é... Esse aqui é hortelã É Ih, é... Hortelã Agora essa aqui Oi Isso aqui Se tiver com a dor no braço Você maceta e passa no braço E passa o picô Qual? Isso aqui? É o olho Ah é? É... Agora essa aqui eu quero ver se ele sabe Aqui é metraço que nós temos Metraço, ele sabe Ele sabe tudo Cuidado com o meu pé de tomate aí Ah, eu quero ver o pé de tomate Ele escorre pra caralho Ele não viu Essa aqui, essa aqui Essa aqui você conhece Olha o cheiro É, matruz Matruz Daquilo a doce É Você tem tudo, meu? Tudo, meu chão Eu tô com tudo Tem caiofa ali Tem Tem emame Eu tô com tudo e não abro É, tudo, graças a Deus Por isso que eu sou forte Ah Agradeci Olha o bracinho dele é o meu Aqui é pequeno, mas não é pedaço É grande, não é doido Olha a pinga Valeu, meu Muito prazer com você Tive aqui na sua casa Tem mais Tem mais Essa é uma aqui Você conhece também É que na Bahia tem outro nome Olha o cheiro Essa aqui já é de Seriela É favaca também É favaca Na Bahia não chama quioiô? É Quioiô cravo Quioiô cravo Quioiô cravo É pra vaca Pra vaca Caioba você tem Olha o que caioba Agora essa aqui Olha isso que eu não me conheço Essa planta aqui Sapainha Campainha o senhor chama? Campainha Não chama zabumba? A flor dana É zabumba aí Não quer dizer zabumba Outra chama de campainha Agora essa aqui é da Mantiqueira Do Vale do Paraíba Mas isso aqui é o O senhor conhece? Tem um cheirinho Dá uma florzinha Uma florzinha azul Esse é o Tamacá Piracá 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 Não deu Piracá Mas ele conhece então Ele conhece tudo Mas na Bahia não tem isso aí não Não, não Na Bahia não tem não Não tem É daqui né É isso aqui Na Bahia não tem isso aqui não Não é todo Agora esse aqui Vamos ver Esse aqui ó Veja esse Agora o vídeo ficou bom Vai bombar esse vídeo Aquele no alecrim 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 Ah lá Tá levando tudo Esse aqui eu vou levar Vamos plantar Aquele vai levar Vamos plantar Não vai entrar não Agora eu quero ver Esse aqui Qual que é esse aqui Olha lá Esse aqui chama de Um Dois Segunda chance Três Não Essa aqui você vai me comprar Que esse aqui eu sei de Gerbão É bendão Isso aqui Gerbão Quando lá na Bahia Quando lá Ele queria arrumar Uma namorada Olha lá Ele tirava isso aqui Verdinho lá Aí três flor Aí colocava aqui Vou ver pra minha namorada Tá Se não podiam me rodar Pra nenhum Nenhum lugar Se caísse pra aquele lado Que você podia Caçar a namorada E eu Vim na sua casa Isso aqui é Um chama Tiratema 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 Que legal Ô senhor Antônio Conta de novo A história da florzinha Pegava três 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 Conta aí Três Três E por assim Mas tortinha não Tortinha não Retinha Retinha Aí ficava Vou ver pra minha namorada Tá O meu namorado Aí ficava de olho nela Se ela caísse pra aquele lado Podia esperar que ela vinha Tá E se ela caísse E se ela caísse pra baixo Não Ela Não Não Tinha que cair as duas de lado Aquela de baixo Era perdida É Mas se ela cair tudo pro lado Você pode esperar que a namorada Só vale pro lado de lá então Só pro lado de ela Porque o namorado tá Ou o namorado Tá Entendi Mas tem que pegar retinha Segurar ela E até ela cair Eu vou fazer hoje então Pode fazer Não Mas você não precisa disso Claro Todo mundo precisa Deixa eu ver Peraí que tem mais aqui Esse aqui Tem mais aqui Esse aqui o senhor conhece também Picão? Picão Picão É isso aí mesmo Tem mais aqui que eu preciso achar Esse aqui eu não sei se o senhor conhece Conhece? Conhece? Olha o cheiro Cheira, cheira, cheira Não é losma? Não Esse aqui é alfazema Alfazema É um perfume Eu tratava de losma Ah tratava de losma? É losma Eu tô sem losma aí Ah E esse aqui Esse aqui o senhor conhece Isso aqui É Isso aqui a gente come Come? Faz uma salada da hora É É armeirão que nós tratamos Você trata de armeirão? É E de trançagem Não é trançagem? Não conhece? É conhece Trata por esse nome Mas o nome é armeirão Você conhece armeirão? É Mas de dar uma salada da hora Eu queria um pezão grande É Olha aí Aprenda Eu tenho tudo meu Aprenda com o senhor Antônio É tudo Trançagem dá uma ótima salada Aí dá mesmo É Eu tô fazendo E não morrer Eu vou sair lá da fazenda Porque vendendo Eu vou sair Eu vou ficar lá trabalhando, né? É É que o Lutano faz o meu carvão Mas eu quero arrumar um lugar Que tem uma chácara Que eu posso criar uma galinha Um porco Igual eu queria ir lá Trabalhar Não pode ficar parado, né? Eu não sei ficar É Agora pra não ficar parado Assim pra mim é ruim Porque eu sou acostumado Com meus bichos, né? Um cachorro Um gato eu não gosto Gato não? Não Gato não Só das gatas Ah Esse é o seu Antônio Não Eu sou eu Eu sou eu Eu também sou eu, gente Eu sou eu Macaca é um bicho Eu muculei é coco Muculei é coco Macaca é um bicho Ah, muculei é coco Macaca é um bicho E você é Antônio Pois então, cara Pronto, olha Ganhou um vidião, hein, cara? Muito prazer, cara Muito prazer Muito engraçado Obrigado, muito obrigado Agora eu quero agradecer O chá do senhor Você acredita que foi bom? Você filmou o chá? Filmei Então foi bom? É gengibre? Não Na verdade lá tem hortelã Bastante hortelã E bastante erva doce E acho que foi isso Basicamente Parece que eu já sabia Que o senhor ia precisar Porque eu fiz Hoje eu fiz um diferente Era pra ele Olha só Tá bom? Melhorou? Melhorou Sério mesmo Já era Já passou Então da próxima vez O senhor não abusa Mas me explica aí O que vai nele Que aí eu faço em casa Não, volta aqui Que a gente faz A primeira é grátis Brincadeira Eu tenho que aprender A fazer em casa Não, então É hortelã e erva doce Só isso Ah, não Eu botei também Erva de Santa Maria É anti-inflamatório Pode ser isso também Erva de Santa Maria Que ele chamou de mentrasto Não, desculpa É... Mastruz Mastruz É porque mistura esses nomes Mastruz Então vem aqui ver Ah, ele já está pegando Vem aqui ver Isso aqui é hortelã Hortelã você conhece, né? Sim Hortelã Hortelã é um A outra é erva doce Isso aqui pode mastigar Do jeito que pode Pode, pode mastigar Tem a erva doce Vou levar tudo Pra não fazer um chá Isso Tudo, convinha É, já peguei Já pegou, né? Já Eu vou levar pra ele Isso, pequenininho Eu vou levar tudo Cozinhar e fazer um chá Esse é o Matruz Que a turma chama Ele é bom Erva de Santa Maria Santa Maria É, é um trato de Santa Maria É, isso mesmo Ele é erudito Ele sabe todos os nomes populares E erva doce E erva doce Tá? Tá bom Isso aqui Isso aqui O senhor acha pra comprar Nos mercados, né? Pra plantar Convinha tudo junto Isso aqui, o senhor leva Isso aqui que vai nascer já Pra semente, ó Olha, uma coisa Isso aqui já é sementinha E leva esse hortelã aqui também, ó Puxa, mas eu vou depenar tudo aí Não, não, não Não, não tem depenar Mas isso aqui é pra usar Esse é outro hortelã Cheira ele, deixa eu ver Convinha tudo Ele é mais forte É, passa de dente Não, cheira, cheira aqui Eu tô morando no lugar desse aqui Lá onde eu moro Não, não, não é que gostoso Lá não tem, é Não tem espaço Tem, mas é só calipro Quando fazemos tem uma horta Mas lá tem o inhame Lá tem o O hortelã daquilo de raminha Sabe, daquilo Sei Já tem o Já tem o Só essa recebeira que eu tô falando Que não tem Aqui é a cebola, né Essa é a cebola A cebola da cor dela A cor dela Você sabe que esse aqui come também? É É isso aí ele come Você sabe? A folha dele aqui é crua É que você tá lá no meio da pedra Ele come também, ó Gosta da água Ela tem uma pedra Hum Então ela fica da pã Acho que eu preciso ir voltar lá Pra entrevistar ele de novo O hominho manja É, mas aqui que tem as coisas, né Que ele conhece Eu se for pra eu morar num lugar Que eu não Não tem jeito Eu gostei O pedaço foi aqui Eu tava falando pra ele O homem tem aqui tudo Tudo é remédio Ó o que ele falou O homem tem aqui tudo Um pedacinho assim Que eu planto Você mandou de barriga? Tem O remédio tá ali Opa Olha lá É isso aí E aqui é o quê? É um quintal, né Você daqui que é boi Você é boi, cara Eu sou Boi Mas eu aprendi com vocês Eu aprendi com o povo da roça Pô, então Igualmente E aí Gente, também É pra acontecer É E eu aprendi com você também É por aí É uma conversa pra lá Outra pra trás Só que a água não volta pra trás, né Não É sempre pra frente Só pra frente Igual a nós Igual a nós Pra frente E aí Não traz não É assim Já vai, vai Mas a água pra trás Não volta Não É igual o rio pro mar É igual o rio Até quando chegar no mar Morreu Acabou Já sabe lá Lá em cima Desce De novo Mas a água não A água é só de morrar baixo É, mas aí É levar fora Transforma em nuvem E cai de novo Isso Igualmente Mas pra ela É igual se fosse Indo pra frente Ali Minha família mora tudo Ali em Saraguá Santo Sebastião Em Santos Minhas parentes moram É pra frente Minha irmandade Só tem o caçula Que mora na Bahia Ah é Ficou na casa O pai vendeu tudo As coisas Vendeu a fazenda Acabou com tudo A mãe morreu Então A gente virou Passarinho no mato Um vai pra lá Outro vem pra cá É Aí sempre Eu Deu esses problemas Na vista Eu fui na casa Da minha sobrinha Deu tudo lá Aí minha sobrinha Falou pra mim Assim Faz uns 3 anos Que eu fui lá Ô tio Você vem pra cá Logo Antes que você Ficar Mude Que é cego E surto Você já tá Aí eu falei Tia Não Não É só Bensa tio Bensa tio Nunca para Porque você sabe Que o narcista Nasce o filho Nasce o outro E vai É tio É tio É tio É tio Nunca para De tio Aí minha sobrinha Tio Por favor Nós Tem aqui tudo Pra morar Tem sobrada Tem tudo Lá Na praia Tem carrão O que eu gosto É do mato Ah é Então O problema é o mato Toca aqui É isso aí É isso aí E o resto é bobeira É o cara Ó O cara dá energia Pra gente Ó Tão me sentindo mais forte Não No começando Você tava Tava no seu problema Filmando Eu Não sei nem Respeitar um pouco É Ficou quietinho Meia hora É Meia hora Aí eu enchi o tanque Não Mas não é por isso não Eu sei que ele É porque ele respeitou Mesmo Essa aqui Eu vou fazer um chá Da hora Hoje eu não vou fazer Eu vou confinhar ele E pôr dentro de uma garrafa Ah Mas tem geladeira lá? Tem Opa Mas não pode ficar tomando Vários dias não 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 É só quando É Uma dor de barriga Se tiver com uma ressaca Você tem que ela bater um copo É isso aí Um copo não É dólar É remédio meu filho É uma dose É isso aqui é remédio Tem um outro também Eu acho que o senhor devia Plotar Pera aí Não É aqui ó Agora vamos cozinhar Isso aqui não Isso aqui é Isso aqui é Isso aqui é uma erva cidreira Eu ia pedir né Mas aconteceu Você vê como pensamento tem força né Olha isso aqui você conhece também Conhece não conhece Não conhece É aqui é a erva cidreira de rama Isso é a erva cidreira de rama É isso aí É bom puxar também Opa é tudo que aqui vai É isso aí É tudo é a erva cidreira de rama A erva cidreira de capim já tá aqui Tá tudo aqui Não tem mais é porque eu não tô Não mas tá bom Tá bom não quer mais Não mas opa tá chico Tá chico ou tá chique Não se você tiver de outra que eu não conheço Então vamos embora Ele quer Não é que eu vejo Porque eu não vi Porque a erva eu conheço Mas eu não vi né É Deixa eu trazer Vai vai Aqui é coração magoado Pode ir Qual que é o? Aqui é a pamuda Essa aqui É coração magoado chama Qual que é coração magoado? É porque isso aqui é uma pronta A coração magoado Essa aqui você conhece? Isso aqui chama bananinha de brejo Isso aqui a gente chama caninha do brejo É caninha do brejo Mas tem gente que chama de bananinha também Isso aqui Bananinha de macaco Eu sou lambiqueiro profissional Lambiqueiro? Lambiqueiro eu faço pinga Ah você é lambiqueiro Eu sou lambiqueiro Eu sou carboeiro Sou lambiqueiro Só nunca matei e roubei Mas o resto Isso aqui Você faz Para ter uma cachaça bem Bem famosa É que na Nessas pingas que nós bebemos Que é de alambique Que eles põem Tudo quanto é coisa É Eu sei fazer o fermento Eu sei fazer a pinga do jeito que a pessoa quer Isso aqui para fazer o fermento É em primeiro lugar Que legal Mas o que que o senhor bota mais? O senhor bota o carro de cana e isso aqui Para a cana? É para fazer a pinga não é? É para fazer o fermento Isso aqui para dor de barriga Eu sei Mas como que o senhor usa no fermento isso aí? Para fazer a... É Lá É Tinha uma luz ali Lá os conchos eram de madeira Mas é colchão É Aqui não tem aquelas madeiras Lá para Bahia é o que tinha Você tem de... Você tem de... O corpo vai daquilo lá onde está o... Nossa O carro É enorme É de madeira Cabo aí Vamos Vamos para o cabo do vento? Esse cabo lá mais ou menos Um... Um... Quando eu mentir É... Deve caber aí um... Um mil litro de garapa Mil litros É dois mil litros de garapa por aí Aí você... Você vai lá No canabial O engenho tocar da água É tudo Aquela rodona Aí você... Você corta aquela cana Queima aquela cana Aí você vai Queima um feixe dela Ela é procurada nas matas Nas beiras d'água Aí você corta um feixe bom Isso aqui Aí você assa a cama A cana Assa ela Passa a cana primeiro no engenho Depois você passa ela E deixa o bagaço lá Aí você tora o milho Ah milho Você tora o milho Tá Vem torrado Passa no pilão Que não é pilão Não era moinho Aí Aquele milho torrado Forma Vai lá Pega É... Aquela madeira forma Queima o fundo do coxo Tudo Põe fogo dentro do coxinho Ah Põe fogo É Aí quando o fogo Acabou de fazer aquela cinza No... No fone Com tudo Você vai lá ligar O engenho Aí você mete garapa Quando tiver cobrindo Aquele... Aí você põe o bagarro Tudo forrado aquele milho Com isso aqui Quando tiver cobrindo O... O bagarro Você tem beleza Aí você tem que... E tampa o coxo Que não é outra cana Com o mesmo bagar Mas é cru E tampa o forro Daqui lá É... Forra tudo Aí você espera amanhã Você chega no... Lá que o coxo tiver Não morre não Não morre não Não morre não Deixa quieto Aí você vai Às vezes você vai almoçar Vai fazer alguma coisa Você chega lá e olha Se tiver quieto Vai lá e... Descante de garapa Aí você deixa Deixa quieto Vai embora Eu começo a trabalhar de novo Aí você vai 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 E vai aumentando Vai aumentando Vai aumentando Toda hora Que você chegar Quanto mais ele estiver Trabalhando Que aumenta a garapa Não vai de uma vez não Se você tiver moído É... Por exemplo Esquelé carga Aqueles é Pô falando mestre Lá se você tiver moído Quatro cargas de cana Se ele estiver trabalhando Você moe Oito Se ele tiver É... Aí dizer Você moe Aí você acaba De completar Aí quando ele completar Você vai lá e queima Mais um pouco de cana E põe na dança Aí está Não põe mais cana Que mais de nada Só garapa Aí você cobre com tudo O bagaço Aquele bagaço Que está em cima do Tampadeiro Você guarda Você põe lá no cana Depois você vozeve Quando é amanhã Quando você vai lá Ele está frevendo Que nem uma panela Parece que é uma panela Isso Virando bagaço Com tudo lá dentro da água Dendo o cu Aí você fala Opa Graças a Deus Falei você está Aí você está Do ponto da risada Amanhã Aí você olha Você chega lá Aí você vai ver A vida tem barriga verde Você não sabe Se mexer com água Cacateça de novo Beleza Aí o alambique está lá Aí você chega lá A garapa está amarelinha E o coxo está Você mete o dedo no coxo Está quente a garapa Aí você vê o alambique Se o alambique cabo O É Se aquele coxo vai Duas alambicadas Você dá três Aí você põe e põe fogo Põe fogo no alambique Aí Começa a enfumaçar já Aí você põe o capelo É Põe o capelo em cima Daqui a pouco a fumaça começa a sair do bico Que nem um bico de chaleiro É fumaça Quando ela começa a sair ali Aí você vai A bica d'água Está em cima Lá Sai fora Aí você põe a água em cima ali E faz Aí Olha a cabecinha vem Vem a cachaça que E o senhor tomava de cabeça? A primeira cachaça que saia Eu era Você sabe que hora que eu levantava? Era Quando era duas horas da manhã Eu já estava no alambique Eu já falava a fianzada chegava Era Oito, dez Pinhão Cada um tinha os burros Eles ia puxar cana Falava Aí ia lá naquele Pão de toicinho Cortava um Um lã de toicinho A boca do forno Já queimando Ah Eu espetava num espetão de madeira Os meninos Podem rir os burros Eu era Eu que era O chefe Que comandava O patrão Não estava nem aí Aí Eu chegava lá Eu chegava Eu posso beber uma pinga? Eu tinha hora do patrão Bebe uma cedo Para ir trabalhar E bebe outra Meio dia E uma à tarde Mas como eu Era chegar naquela pessoa Que trabalhava mais Cortava aquele pedaço de toicinho Bebia Quantas Quantas cargas de cana hoje eu quero? Eu sei As águas Se você der Dez reais Tá pronto Tinha gente que Quando era duas horas da tarde Já estava Já estava lá Tomando pinga Tomado esse banho Não tinha banheiro Era naquela água Aquela do alambique Tinha um peladão Gente Tomava banho Não é dólar É coisa linda Aí É Eu falo peladão assim Tomava aquele banho Aí Já ia embora Aí que ela estava um bicho Cachaça E quando era manhã Estava de novo Direto Direto Essa aqui o senhor conhece também Cheira ela Cheira É Cheira Tem que cheirar A porrecho Não Isso aí é manjerona É manjerona Na praça tem a porrecho É não O porrecho é parecido É Tá bom Acho que eu não sente muito cheiro não Eu acho que o seu nariz Não está sentindo muito cheiro Acho que o seu nariz Não está sentindo muito cheiro É diferente do poejo O poejo tem cheiro desse aqui Não Desse outro Será que não 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 é Então eu não sei não Essa aqui você me comprou Sem brincadeira nenhuma É Essa aí é Sabe orégano Que bota na pizza Ah É parente do orégano Ah Tá Eu falei que você me comprou Mas tá bom Beleza Já estou saindo não Tá bom Eu comprei Vou ter que pagar né Ih mas eu estou sem grana Aceita cartão Aceita cartão Eu não tenho crédito Ah Acabou Não hein Essa conversa que você falou Não aceita cartão É É Eu cheguei lá Agora vai Espera aí Mas você soube dessa piada Dessa coisa que aconteceu Não sei Não tem piada não Aqui em São Francisco É verdadeiro É aqui em São Francisco Ah é? Conte aí então Espera aí Não é verdade Pro povo saber Aí o cara Eu cheguei no Na casa de ração Aí pediu um saco de farela Pega um tecê tem frango É que eu dei uma vontade de comer um frango de granja Que eu gosto dele esopado né Que eu tenho frango caipinha Aí o cara Falou Tem Eu falei Dê o frango pra mim Já tinha colocado O saco de farela dentro do carro Peguei o O frango Pôs lá Na bolsa Aí peguei A carteira Sem mentira nenhuma Mas não sei Deu de jeito aqui ó Peguei a carteira Cotoquei Eu não aceito cartão Eu não trabalho cartão Desse jeito Falou pra mim Eu não Pegou o saco de farela Pegou O homem não aceita cartão Ele falou Eu não aceito cartão Eu não trabalho cartão Ah Aí eu Aí eu falei Eu falei pra ele assim Espera aí Se ele não espera então pra mim Eu vou no São Francisco Ele falou não Eu não vendo nada afiado Meu Deus Tem que pôr o caspão aqui E aí Tirou Foi lá buscar Pegou o farol e levou embora Levou embora É Foi sair da loja né Agora um cara com a Puta de uma loja daquela lá Lá na roça É É Aonde tu vai pra casa Aí Você acha que ele não aceita cartão Não ele ia vender Ele ia vender fiado Sabe o que é Que no cartão ele perde Um pouco Ele perde o lucro dele Entendeu Talvez é isso Levou Não falei nada Falou nada Não falei Fui embora Mas o senhor sabe usar esse cartão Hãm O senhor sabe usar esse cartão Já comprou com esse cartão Sabe Bota a senha lá Tudo certinho Não estou com a zona Eu sou Eu sou meio cego Hoje eu mando uma pessoa Tocar a cena pra mim O dono do qualquer coisa Aí eu dou a cena Mas não Dão o cartão Pode falar Aí o cartão Me entrega o papelzinho Eu vou embora Você tem que acreditar nas pessoas Confiar bem né Porque pode ter um malandro aí né É Aí já aconteceu comigo Ixi Já aconteceu Já aconteceu De me roubar É Ué Eu saí lá do Sousa Eu tava ruim da vista dessa época Aí peguei um cara Aí Eu trabalho com uma mulher lá Ela se chama Zezé Lá do Bar do Sousa Aí eu falei pra ele Chama Paulinho Paulinho Moreira Ah eu conheço o Paulinho É Aí Paulinho um abraço Filho do Dito Moreira É Você escolheu? Conheço O Paulinho é um homem desse tamanho Filho do Dito Moreira Filho do Dito Filho do Dito Eu conheço Foi aquele desgraçado Eu coloquei Não Eu não sou amigo dele não A véia Então você sabe disso? Não A história não A história eu não sei Põe então Paulinho Moreira Filho do Dito Moreira Filho do Dito Moreira Comprida né Não vou falar nada Eu tô falando Ah pra guardar né Vamos lá Opa Isso é bom você botar isso Só até o desgraçado Paulinho Moreira É porque Me enxagou Me enxagou Me enxagou tudo Tudo e tudo E aí Finaliza aí o vídeo aí Agradecer Ele não tem nada Vamos terminar o vídeo? Vamos Vamos terminar Então E agora que eu vou E aí Pra finalizar o vídeo Agradecer a visita Do Danilo Eu esqueci Eu esqueci o seu nome Seu Dimas Seu Dimas Seu Dimas Seu Antônio aqui E Antônio Lopes de Brito Quem que ia dizer Que ia sair esse vídeo Engraçado né Cheio de humor Cheio de história Cheio de filosofia Obrigado Obrigado a você Cheio de sacanagem Esse é do bom Obrigado Pois então Eu deixei Mas aí Seu Antônio O senhor está procurando Um sítio pra morar O senhor está procurando Um sítio pra morar Sítio? É pra morar Um lugar pra morar Pra criar galinha Criar pente É isso que eu quero Pra plantar então É isso que eu quero Ó Esse é trabalhador Força ele tem Conhecimento também Eu acho que é um bom Fusionário Não eu quero esse Eu quero o sítio pra não criar Porco E a galinha E tomar conta Tomar conta Pode ser uma casa singela Não quero casa boa não Pode ser o caseiro Pode ser Eu não sei o caseiro Mas eu posso criar Fazer uma massa boa Eu não quero Eu quero Uma casinha de barro Não plantar bom né Pode ser um barro Eu quero criar ponte de galinha Ter minha orça Plantar mandioca Tá Mandioca não Rama que ninguém planta mandioca Plantar rama Olha lá É isso aí Então se alguém tiver aí uma oportunidade Por São Antônio Eu vou deixar o contato aqui no vídeo E na descrição Entre em contato comigo Que eu intermedeio aí É assim que fala? Intermedeio Eu acho que é Pra ele e pra ele Ir tomar conta aí Tem conhecimento Tem experiência E tem alegria E tem o remédio também Pra tomar o remédio Mas remédio do mato Olha Aqui ó Remédio do mato Não é castreta não Conhecimento Eu quero ver O remédio é pronto já viu Aqui eu vou fazer Pra dor de barriga Dor de cabeça Pra dor no estômago Dor do coração também Dor no coração É E paixão não cura não viu Semente de mamona Isso aqui faz O óleo de risco Que que é? Semente de mamona É mamona Mas é diferente Essa mamona aqui É isso Isso aí não pode comer né Pois então Essa aqui é da preta Não Isso aqui é veneno É mamona É diferente Tem umas pintadinhas né Essa aqui não é Bom Acabou né Deixa eu ver Eu agradeço Ou então Eu estou nessa fita Galera obrigado aí Por assistir o vídeo até aqui Telefone Meu telefone vai tá aqui ó Pra vocês É Entra em contato comigo Pra falar com o seu Antônio Se tiver uma oportunidade aí Pra ele ser o caseiro Pra ele morar em algum lugar É Entra em contato comigo Eu venho aqui Eu ajudo ele né A mudança Ele não Ele tá em busca de uma casa né Pra morar Então eu acho que A gente pode ajudar ele Eu tô tentando ajudar ele Aí todo mês tô indo lá Vendo o que que ele precisa E aí se você tiver uma oportunidade Pra ele vai ser muito bem vindo Gente muito obrigado aí Eu sou Danilo Fajardo Curta Comente Compartilhe esse vídeo E muito obrigado Muita gratidão a vocês Legal A amizade é do coração A amizade é o que sente né É só o que Senão não serve Eu não esperava Por Deus do céu Que eu não esperava de encontrar um filho Mas assim que é bom Quando a gente não espera É verdade Quando menos espera O presente fica mais gostoso É verdade É verdade Nossa é a segunda vez que eu escuto isso hoje É você que faz isso Você que jogou pra mim essa loucura Aí eu pego Entendeu E a loucura nós nunca pagamos Só Deus É de graça É de graça É só pegar É só pegar Mas nós vamos subir lá Vamos Vamos Uma hora não vamos Mas vai ter um dia Na hora certa Na hora certa Agora esses caras que roubou nós Tem mais ruim que nós Com certeza Com certeza Estou com vida e saúde Graças a Deus Isso que importa Lutando Quantos anos o senhor tem mesmo Seu Antônio? 73 73 Completo Foi dia 4 de fevereiro 4 de fevereiro Desse dia 73 4 de fevereiro aquariano É quase mesmo É ele sabe Quem? No mês passado foi o aniversário dele Dia 4 de fevereiro A gente veio A gente comprou um pedaço Um bolo E a gente fez churrasco lá E fez mó festa Ele até chorou Foi a primeira vez que cantou Parabéns pra ele É dia de 4 de fevereiro Dia 4 de... Então o pessoal da Roça não comemorava Natal Aniversário igual a gente faz, né? Isso é um hábito nosso Diz que eles ficam bobos, né? Quando eles veem essas coisas Eu vou contar pra você Ele veio fazer meu aniversário lá É, é isso Ele contou pra você? Acabou de contar É que você não tava escutando Ele fez um bobo pra mim É Ficou lá dois dias Foi embora Foi dar uma bobo... Não é bobo não É aquele lá Comendo, bebendo Até... Que que é isso aí? Foi ele, foi minha amiga É os franguinhos dele? É, é Mostra lá É só os franguinhos lá Não vira, né? Celular não vira E seu aniversário? Não Não, foi hoje Ah, é hoje Deixa ele terminar de contar a história do aniversário É Deixa ele terminar de contar a história do aniversário Não, não, não Como que é a história? Como que foi o aniversário lá? Foi lindo O senhor até chorou, né? Eu chorei, opa Exato Teve velhinha tudo? Teve velhinha Meu primeiro aniversário Eu com setenta e três anos Nunca, ninguém Nunca fiz aniversário E eu virei em São Paulo pra fazer prêmio Bonito, né? Graças a Deus E ontem, ontem chegou lá Mas a princesa que fez o... Quem é a moça que eu falo? Que fez o boleto Ela não veio, só veio doido Então Eu tava no ponto de ônibus Lá pra pegar ônibus Eu Parou o carro Ser Ser o homem da princesa Eu olhei bem assim Depois que eu conheci ele Ela me perguntou Que ser o homem da princesa? É o homem da princesa Eu falei Ah, que diabo é isso? Aí que eu rio Eu falei Ah, tá Aí eu Não, aí foi Aí chegou em casa Eu fui Já tinha arrumado a casa É Levou a casa tudo assim Chegou lá com as coisas da casa Fez as coisas da moça Vocês limparam a casa lá? Não, comeu Chegar lá, limpar tudo Faz a comida Faz a festa Fez o aniversário pra mim que... Olha, por Deus do céu Que se eu soubesse Que você estivesse aqui Se eu também Eu vinha buscar o céu onde você estivesse Pra participar, né? Da aniversário No próximo Muito obrigado Muito obrigado No próximo eu vou Graças a Deus Ainda leva um presente lá Agora Eu Hoje eu tô lá Se eu for embora Minhas criações eu vou levar tudo Onde eu vou mais Não vou vender nada Galinha, porco, cachorro Vai tudo mesmo Vai tudo? Tudo Ixi Complicado de levar, né? Tudo Se eu achar o lugar Vai tudo Vai tudo O Chico quando muda Ele leva até as plantinhas dele Ele leva as plantas e as panelas As plantas e as panelas O computador e a câmera É isso aí É Se não tiver chiqueira Eu faço Se tiver madeira Qualquer coisa Eu faço lá Legal Porque madeira Se não tiver Você mora pro gato Tem calipeira Tranquilo, né? Já leva o caminhão Vai com pau roliço mesmo Não 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 é Não é Cada porco Eu vendi um caçaco Faz dois meses Ele Ó Sem mentira nenhuma Ele tá dando dois metros De comprimento Quantos quilos deu De peso? Deu pesado? Não Eu vendi Hoje ele tá dando O dono Falou pra mim Seu Antônio Se você ver aquele porco Ele castrou Ele tá dando dois quilos Pesado Você sabe na trena, né? Pesado na trena Como é que faz a mão? Não, não sei Não Ah não Pesa na trena Pesa na trena Conforme a trena É o peso É o peso É o peso dele Você leva aqui Falou Tá dando cento e trinta e cinco quilos Lipo Lipo Ele falou Tá dando cento e trinta e cinco quilos Eu falei Eu falei Eu falei Mas você capou Eu capei E os porquinhos Que eu vendi os porquinhos também Eu capei tudo Falei Quando você matar ele Você deixa uma costela Tudinha pra mim Eu vou Isso não acaba mais, né? Não Se você alimentando ele Ele vai falando Não Pera aí Seu Seu Já sei onde você mora mesmo Aí Seu telefone Eu vou me buscar você Tá bom Vem Opa Vou fazer um outro aniversário Tá bom Legal No dia 4 de fevereiro de 2024 Aí não vai Nunca mais É Pois eu sou esse cara Eu sou esse cara Graças a Deus Esse cara sou eu E esse cara é ele Não Pode ser Pode ser Eu tenho prazer Eu tenho prazer Chique boy E o resto é bobeira E eu sou o Chico boy É Chique boy Chique boy e Chico boy É A nova dupla A nova dupla Descê do cara Vai Escreve Eu não sabia Deu passar uma alegria Igual eu passei hoje Que bom É Meu Deus do céu Quando eu vi Eu já vi os caras Olha o isqueiro caiu aí Você esquece Aí ele abandonou o carro ali Eu falei Vou descer Que essa porcaria Eu vou descer lá pra baixo Vai empurrar né Não mas eu não falei assim Eu falei É pra nós empurrar Aí disse Aí aconteceu Do carro subir Aí O velho falou assim Ou vê se ele sair Se o carro dele estiver aí Eu falei Se o carro estiver aí O dono está Vê o portão que está fechado Aí ele cutucou lá O portão estava aberto Ele entrou Falou Quando eu vi foi feito Saiu daqui Da toca Da toca Mas você toma Se eu toma cuidado Porque eu sou abelha mansa Você vai cutucar A abelha brava Vai levar ferroada Eu sou abelha A abelha brava Eu sou acostumado a mexer Eu tiro o medo dela Isso aí não tem tempo ruim Não tem tempo ruim A abelha mansa Que tem Mas eu não sabia Onde a abelha brava morava Eu pensava que Eu nunca achava A abelha brava Oropa brava Você já viu falar na Europa Oropa Amarelinha com as listas Não a francesa é brava Aquela preta A preta Aquela é a africana A africana Isso é africana Aquela é a Europa A amarelinha Ela não E a africana não dá mel quase não Eu tenho mel dela lá em casa Tem? Tem O cara O seu cator no mato Lá não? Cator no enxame lá? Não, foi o outro cara que Que pegou e me deu Que deu Mas sabe trabalhar né? Sim Uma ela entrou lá no cupim Mas não ficou três dias mudou de novo Mudou é Que ela só entra Ela fica onde ela quer É isso mesmo Ela fica onde ela quer Ela fica É igual nós Ela fica onde quer Ninguém manda não Eu vou chegar Eu chego aqui E disse Ô seu Antônio Você quer comprar Essa casa? Eu vou assim Não, eu compro Você quer Mas eu tinha aquela fazenda lá Pra ter mato Ah não Vamos largar aqui Vamos negociar lá Aí já larga aqui E já vou lá pro mato Já vai pro mato É Esse é dos meus Aqui eu agradeço É Do mato a gente faz casa também né? Constrói né? É Agora Aqui O clima É a mesma coisa Só pra mim Que gosta de criar Gosto de De voltar com a minha vida Até a vida tiver Igual eu achei você E eu lembrava de encontrar você Nunca Mas de jeito nenhum meu Amigo velho né? Ainda bem que ficou Lembrança boa de mim né? Graças a Deus Graças a Deus Mas quando eu vi Eu falei Eu já vi aquele cara Mas é ele Eu já vi ele Eu já vi aquele cara Não pensei Já vi aquele cara Já viu né? Quando eu fiz assim Eu falei Aí você chega e é seco Cara Aí Você sentou ali Você tá fazendo o que? Eu falei Da vida É Eu tô fazendo carvão Carvão Então olha lá Ele falou que tava fazendo carvão Olha lá Eu falei Tava fazendo carvão Eu tô fazendo carvão Não tô É Então Foi isso Aí continuou o papo E até agora não morreu o papo ainda E vai ser isso Nós vamos embora Mas não vai demorar muito Então nós vamos voltar aqui Tá bom E o leque não vai esquentar nem o cuspe Vai acabar a gasolina e colocar a gasolina Não vai esquentar o que? O cu? Nem o cuspe Ah o cuspe Ah Não vai secar o cuspe Ah é legal Lá na Bahia era assim Escuta essa aí Escuta essa aí Lá na Bahia era assim Senta lá Fica lá Por favor Vai A mãe O pai Que lá na Bahia É Tinha hora que não tinha o sal Não tinha aquelas ervas Aquela hora só que era Não Pera aí que eu vou contar Aí quando a mãe cuspe assim ó Vai lá buscar pra mim E não Não deixa esse cuspe cá Ela sai lá e volta E na Bahia é quente e seco É É E seca rápido Não é igual aqui não É Seca logo Vai lá e volta Não deixa o cuspe E se deixar só Ó Puxa as orelhas É Alexandrina fala a mesma coisa É Eu conheço uma baiana Que fala a mesma coisa É Então é verdade Olha Eu 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 já meti um centavo pra você aqui Agora depois nós estamos conversando Não Não Dentro das plantas tudo Não Na Bahia era assim Aí Um dia Pera aí Como é que eu ia Eu repeti a conversa Outra conversa que ia Não dá corda Ah é Tô dando corda É Tô dando corda Mas pera aí Pai que tá acabando aí Aí Como é que era meu pai Eu esqueci Eu ia contar ela Mas essa daí saiu Essa aí vai ficar Depois eu Deixa a portuguesa Fica pra próxima Fica pra próxima Eu ia falar Ele tá fazendo a pinga rendê-la Hã? A primeira ele tomou rapidinho Essa aqui ele tá Você tá fazendo render né Devagar Não não render não É porque Eu tô com prazer Que a outra tá com feira E essa eu não tô mais Eles guardaram A outra tava com feira Essa eu tô com prazer É lógico É isso mesmo Ué, eu recebi você Eu tô aqui só pra beber Eu pensei que eu ia beber Isso aí Não era assim nada Meu filho Eu não vinha que se vinha pro pinga não Você nem sabia que se tinha pinga Ah eu vinha Agora eu bebi Quando você vê o meu amigo Opa você veio me dar água. Eu bebi com prazer. Igual toda de Minas, igual mesmo. Agora, você vai contar que eu estou com você. Se eu quisesse um tiro, eu tinha. Isso, é para contar o prazer que a gente tem. E eu sei falar e sei beber. Legal. Acabou, né? Acabou agora. Acabou. E nós é do cara e vai ter até... E nós é do cara e vai ter até... Até? Nós morrer. E nunca vai ter. Filho da mãe. Filho da égua. Não, filho da mãe que eu falei. A da mãe, desculpa. Filho da mãe, opa. Filho da mãe, pelo amor de Deus. Mas filho da mãe não é palavrão, né? Não. Não. Nossa, então corte isso aí. Não. E eu vou te falar para você. Lá na Bahia. É. Desculpa, senhor Antônio. Não. Eu não falei palavrão. Não. Eu falei filho da mãe. Mas era brincadeira, né? É, não. Mas eu falei nem com brincadeira. Eu não... Entendi, entendi. Não. Você me disse... É carinho, né? É carinho. Não. Eu falei filho da mãe. Eu sei. Eu sei. Porque na Bahia, só sei chamar de corno. E filho da égua você pode... Pode cortar o pescoço. É. Ele vai estar... Primeira coisa que ele pergunta para você... É assim... Minha mãe é irmã da sua mãe? Ah. Eu não chamei filho da égua, pelo amor de Deus. Não. Não perdoa, não perdoa pai. Eu não chamei você. Não. Não. Mas é que eu... Você atendiu. Você atendeu. Eu quero a mesma coisa, entendeu? Porque aqui, aqui quando a gente chega... Xinga de filho da mãe... É filho da mãe. É filho de uma mãe, é. Entendi. É filho da mãe, quer dizer? É filho de uma mãe, né? É. Da minha mãe. É filho da mãe, quer dizer? É filho da mãe, quer dizer? É gente boa, não tem por isso. Tá bom. Mas... É que eu... Tá 10 mil livros, mas... É esse mercado. É um... 10 mil... 10 mil livros. Não quero... Ai que também eu ia chorando. A cachaca está pegando. É. Não, não. 10 mil livros. Mas a culpa foi minha. Hã? A culpa foi minha. Que eu quis fazer uma brincadeira. Ficou errado. Ficou tudo bagunçado. Não, mas... Mas foi bom porque eu aprendi a diferença, né? Acabou, acabou, acabou. De filho de uma mãe e filho da mãe. Não. Filho de uma mãe que eu chamei. É. Filho de uma mãe. Ô filho de uma mãe. Quer dizer que você me deu pra ver, eu abracei. Filho de uma mãe. É. Mas não foi? Isso. Entendi. Olha que legal isso. Não. Aí foi bom também, aprendemos. Pelo amor de Deus. Mas o meu avô falava assim pra mim quando eu fazia uma arte. Eu era criança que ele falava fiada puta. É. Isso aí era tipo engraçado, né? Não era um xingamento, né? É treinando. Era outro significado só pela forma de tomar. É isso aí. E pé da puta, na Bahia não reina não. Não reina não, né? Acaba logo, né? Não. Se não reina não porra, vai. Aqui também. Se não cala boca corno. Cala boca corno. Cala boca corno. Cala boca corno. É o buscalão, gente. Cala boca corno. Aí ele já vai pro inferno. Não, na Bahia eu não. Aprendeu um monte da Bahia, da terminologia. Então vou. Mas eu machuquei você, cara. Não. Não machucou nada. De jeito nenhum. Filho de uma mãe. Agora eu já sei esse negócio aqui. É filho de uma mãe. Filho de uma mãe. É filho de uma mãe. Como todos somos, né? Porque, como a minha consideração foi importante, eu considerei com a minha mãe. Isso. Ah, entendi. Olha só. É. Eu fui de uma mãe. Eu considerei, eu considerei com sério. Legal. Eu fui de uma mãe. Entendi. Com a minha mãe, foi igual a você. Tá certo. Entendeu? Entendi. Mas tem que entender outra coisa. É, não. Agora eu entendi por aqui. Entendi por. Não. Deus me perdoe. Deus me perdoe. Vamos tocar a vida? Eu também tenho coisa que fazer. Vamos. Desculpa aí. Não. Desculpa qualquer coisa. É, vamos. Você que tá alimentando. Não vai acabar mais? Eu tenho uma... Chico, eu tenho um problema. Que... Eu tenho uma coisa que eu preciso resolver em mim aqui, cara. Porque eu não sei a ordem de ir embora, não. Toca aqui. É isso aí. Essa é bobeira. Olha. Para. Olha. Esse cara dá energia pra gente. Olha. Estão me sentindo mais forte. Vai. Ei. 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 Legenda Adriana Zanotto